caderno aí caneta lápis e borracha certo que essa aula de hoje é muito importante beleza na aula passada a gente falou sobre a prioridade de alvi assunto de matemática não foi a gente não pôs escadinhas e tal alguém já tá aplicando aquilo ali foi muito massa que a limpo sério mesmo a gente dividiu os assuntos em três grupos aí eu coloquei os assuntos de cada grupo mandei você focar em provas antigas e em treino de exercícios certo eu vou tirar um dia pra gente falar somente sobre essas coisas certo para não ficar como foi na semana passada que eu fiz falei um pouquinho sobre isso depois foi pra questão de porcentagem e a gente só fez três questões só certo aí hoje eu quero focar em um daqueles assuntos que a gente titulou ele como fácil beleza que que é o assunto de estatística certo é o que a gente vai estudar hoje a na prova do enem certeza grande certo mais de uma questão certeza grande que eu fiz certo então se você tem alguma dificuldade em relação a estatística certo e você tem a possibilidade de tirar sua dúvida hoje bom então ver só galera quando a gente fala de estatística na prova do enem a gente tá falando de medidas 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 de tendência central certo o assunto de estatística ele é um dos eu acho que estatística era para ser uma disciplina igual matemática de tão grande que é certo mas no enem só cai só cai medidas de tendência central que é média a moda moda e mediana beleza certo o enem só cobra essas três coisas na sua prova beleza média moda e mediana então vou explicar o que é cada um desses certo e depois vou explicar como é que o enem cobra esse tipo de questão e aí a gente faz questões é envolvendo estatística beleza então vamos embora primeiro primeiro vamos falar sobre média tá média aritmética beleza e média média aritmética o que é média aritmética todo mundo já tá cansado de saber certo média tá média para você encontrar a média de uma sequência de dados números basta você somar todos os números e dividir pela quantidade de números que tem certo com quando é que a gente utiliza a média e a gente utiliza média muito em dados estatísticos né certo quando a gente não tem uma certeza de algo a gente também utiliza a média certo eu vou colocar uma imagem aqui que eu amo né bicho ó fora de série fora de série veja a manchete viu Santa Cruz tem a melhor média de público de todas as divisões do Brasileirão certo quando não tinha pandemia né quem mais lutava a gente era a torcida do Santa Cruz beleza não vou escrever aqui definição nem nada tá média aritmética basta somar todos os números e dividir pela quantidade certo bora fazer exemplos vamos lá exemplinho observa aí ó exemplinho 1 não é 2 não e a tabela apresenta a receita mensal dos 5 e os cinco meses de 2010 em uma loja de acessórios certo sabendo que a receita média mensal dessa loja de janeiro até maio foi de 34.400 tá e ele quer saber quanto foi vendido em maio que é justamente o valorzinho de ver certo então ó observa aí o que foi dado nessa questão ele deu a média certo ele deu a média que foi igual a quanto 34.400 certo e ele quer saber a receita aqui ó do mês de maio certo como é que a gente tira a média soma todos os números e divide pela quantidade e aí a gente encontra a média certo então para resolver essa questão a gente vai ter o seguinte aqui ó vai ficar 34.400 que é a média certo vai ser igual aí tu soma isso aí tudinho beleza soma isso aí tudinho ó bora somar isso aqui ó e depois a gente coloca o mil beleza ó me ajuda aí vinte e dois mais dezoito dá quarenta certo quarenta mais setenta aqui ó dá cento e dez cento e dez mais doze dá cento e vinte e dois beleza então aqui vai ser ó cento e vinte e dois mil mais v certo eu tenho que somar tudo isso aí e divido pela quantidade de números certo são quantos meses que tem aí cinco então eu divido isso aqui tudinho por cinco esse cinco está dividindo ele passa multiplicando cinco vezes trinta e quatro mil quatrocentos dá igual a quanto dá cento e cinquenta mil cento e cinquenta mil mais vinte mil cento e setenta e dois mil cento e setenta e dois mil beleza igual a cento e vinte e dois mil mais v beleza passando cento e vinte e dois mil pra cá negativo eu concluo que em maio foi vendido aí cinquenta mil reais respostinha letra é de helicóptero belezinha galera de boa alguma dúvida no exemplo alguma dúvida em relação a média tranquilo duda de boa né pessoal deixa eu só ir aqui rapidinho acho que manhã chegou aqui rapidão a dê tá 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 a a Voltei, galera. Duda, o assunto de hoje é estatística, beleza? Aí a gente já viu aí, ó, média aritmética, o que é uma média aritmética, tá? Vamos agora para moda e para mediana, certo? Moda, o que é moda? O nome já está dizendo, né, gente? Poxa, cadê o fundinho, hein? Cadê você, fundinho? Cheio. Moda, galera. Moda é o que está na moda, né? E o que está na moda, o que é que acontece com o que está na moda? Todo mundo usa, né? Beleza? Na minha época, a moda era... Na minha época, a moda era andar com a calça lá embaixo, mostrando a bunda, e botavam uma corrente de prata ao redor, assim, até a carteira lá atrás. As meninas, a moda era uma meia feia de verdade. Toda colorida, que ia até a canela. Depois, a moda das meninas. Era o cabelo assim, que ficava o tempo todinho. Poxa, meu amigo. Então, gente, moda é isso, né? Moda é o que se repete, beleza? Então, a moda de uma sequência de dados é o valor mais frequente, certo? Pronto, está aqui a definição. Vou colocar aqui algumas sequências para a gente encontrar a moda, beleza? Vamos lá. Moda é o que se repete, beleza? Letra A. Vou colocar aqui exemplinho, né? Exemplo. Letrinha A. Pronto. Dessa sequência de dados aí, qual é a moda? A moda é o valor que mais se repete. Qual o valor que mais se repete aí? É quanto? É o 2, né? 1, 2, 2 vezes. O 6 também aparece 2 vezes, ó. Opa, mais o 5. Aparece 1, 2, 3 vezes, certo? Então, você pode escrever aí que a moda é igual a 5. Certinho? Então, dá para ver aí de boa, né? Essa cor vermelha, né? Bora para mais um conjunto de dados. E aí, letrinha B. E aí, letrinha B. os dados, eles aparecem uma única vez. Então, a gente diz que essa sequência, ela não tem moda, beleza? Quando a sequência, ela não tem moda, ela recebe o nome de amodal, tá? A... E se você tiver uma sequência numérica assim, ó. Letra C. 2, 5, 6, 2, 5, 10, 7. Tá? Você está vendo aí que o 2 e que o 5, eles estão aparecendo duas vezes cada um? Então, a moda aí são os dois números, tá? Tanto o 2 quanto o 5. Aí, você escreve assim, ó. Moda é igual a 2 e 5. Beleza? Sequências desse tipo são chamadas de bimodal. Beleza? Tranquilo aí, de boa. E a gente tem aí, ó. A... Ei, ei. Puxa por que tudo no microfone, ó. Oi? Oi? Aí. Ó. E a gente tem o menos fácil de tudo isso, certo? Que é a mediana, beleza? Mediana, o nome já está dizendo, é o termo central, certo? Você pega uma sequência de dados, o termo que estiver no meio é a mediana, beleza? Mas, para você encontrar a mediana, você precisa organizar, tá? Os números em ordem crescente ou decrescente, certo? Então, primeiro você coloca os números em ordem crescente ou decrescente. Depois, você pega o termo central, certinho? Deixa eu colocar essa definição aqui, né? Ó. Vamos lá. O bom é que a gente não escreve, né? Então, ó. O que é mediana? Depois que a gente colocar os números em ordem crescente ou decrescente, certo? A mediana, ela será o valor central se a quantidade de números for ímpar, tá? E ela vai ser... Se for ímpar. Fique bonitinho aí, vá. E ela vai ser a média dos dois valores centrais se a quantidade de números for par, beleza? Porque, pensa comigo, se você tem uma sequência com três números, 7, 4 e 10, tá vendo que a quantidade é ímpar? Ou seja, quando você colocar em ordem crescente, por exemplo, vai sobrar um número no meio aqui, ó. Esse número já é a mediana. Agora, se a quantidade de números for par, Quando você colocar em ordem crescente ou decrescente, vai sobrar dois números aqui no meio, ó. Aí você tira a média deles, soma e divide por dois, beleza? Eu sempre coloco os números em ordem crescente, tá? Porque eu não vou ficar feito um tabacudo, né? Ah, esse aqui eu vou colocar crescente. Esse aqui eu vou colocar em ordem decrescente. Não, eu coloco sempre em ordem crescente, beleza? Então, é assim que você encontra a mediana, tá? Exemplo, bora para exemplo. Não precisa copiar nada, viu? Nada. Só, só anote aí, só preste atenção, tá? Exemplinho dois. Vamos lá. O salário-hora de cinco funcionários de uma companhia são, tá? E os cinco salários, ele quer saber o salário mediano. Então, pega os números e coloca em ordem crescente. Quem é o menor? 75. Depois é quanto? 83. Depois, 88. Depois, 90. E depois, 142. Quem é que está no meio aqui? 88. Esse é o valor da mediana, beleza? De boa. Agora, vê só, gente. Imagina se fosse uma sequência aí com 53 números, tá? Imagina se fosse a sequência com 83 números, 87 números, 104 números. Para encontrar a mediana, o bicho vai pegar, né? Porque você vai eliminando aqui os extremos. O primeiro você corta com o último. O segundo com o penúltimo. E assim por diante, até sobrar um número só ou dois números. Beleza? Se a quantidade de números for, pá. Aí tem uma sequência. Sai. Aí. Aí. Aí tem um macete, gente. Certo? Que eu vou ensinar a vocês agora, tá? Presta atenção aqui, por favor. Deixa eu mudar de soca a palavra. Ó, gente. Vê só. Quantidade. Quantidade ímpar. Qualquer dúvida, galera. Fale, pelo amor de Deus, viu? Aproveite. Aproveite aí. Que estamos em quantidade reduzida, tá bom? Pode falar. Vê só, gente. Quando você pegar, certo? Uma sequência numérica. Tá? Em que a quantidade for ímpar. Beleza? Para você encontrar a mediana, não precisa você colocar todos os números em ordem crescente, não. Certo? E ir eliminando os extremos até chegar no meio, não. Certo? O que é que você vai fazer? Você vai pegar o número. Certo? Eu odeio fórmula, tá, gente? Eu odeio fórmula. Mas é só para você entender aí, ó. Você vai pegar o número que está lá. Certo? Lembra que é um número ímpar, beleza? Você vai subtrair por um. Ou seja, vai ficar um número pá. E aí você vai dividir por dois. Beleza? Aí você vai encontrar um númerozinho cá aqui, ó. Certo? Então, pensa comigo. Se a gente pega uma sequência numérica com 25 números. Beleza? São 25 números. E eu quero saber a mediana. Então, você vai pegar esse 25. E vai subtrair por um. Dá quanto? 24. E vai dividir por dois. Dá quanto? Dá 12. Beleza? Então, tu concorda comigo que quando você colocar todos os 25 números em ordem crescente e ir cortando os extremos, tu concorda comigo que tu vai eliminar os 12 primeiros termos com os 12 últimos números, certo? E esse númerozinho aqui, ó. O décimo terceiro número, ele será a mediana, certo? Não são 25 números? Os 12 primeiros corta com os 12 últimos. Dá 24. O do meio é a mediana, certo? Então, não precisa você colocar todos os números. Primeiro, não precisa você colocar todos os números. Segundo, não precisa você colocar e escrever em ordem crescente, não. Certo? Tu não sabe que tem 25 números e você vai cortar os 12 primeiros? Então, é só você ir lá na tabelinha, certo? E ir lá enumerando, ó. Esse é o menor, o segundo menor, o terceiro menor. O décimo terceiro menor número é a mediana. Já acabou a questão. Beleza? Fez sentido aí pra você? E se a quantidade de números, Pedro, for par... Pô, velho, não era pra eu ter apagado, não, né? É assim. Pronto. E se a quantidade for par? Se a quantidade for par, galera, tu já pode pegar o número e dividir. Beleza? Ó. Pega o número, certo? E dividir por 2. Sim. Vamos concluir aqui, já que eu escrevi uma equação, né? Já que eu escrevi uma equação. Então, tu vai pegar o número ímpar, subtrai por 1, o resultado dividido por 2. Tu vai achar esse número. O número que tu achar, a mediana vai ser ele mais o próximo termo, beleza? Tá vendo aí que a gente achou 12? Então, é o próximo número. É o décimo terceiro número, que é a mediana, beleza? Quando a quantidade for par, tu vai pegar o número e dividir por 2. Aí tu vai achar um valorzinho aqui, certo? Pensa comigo. Vamos pegar aí uma sequência numérica com 30 números. Beleza? Tu vai pegar o 30 e vai dividir por 2. Dá quanto? Dá 15. Lembra que quando você tem uma sequência de quantidade de números par, no meio vão sobrar dois números, beleza? Então, que números serão esses? Serão, ó. Não deu 15. Então, você vai pegar o décimo quinto e o décimo sexto menor número. Você vai somar e dividir por 2. Beleza? Pensa comigo, são 15 números. Então, dos 15 números aqui, ó. Vou copiar aqui, né, para ganhar tempo como sou besta. Ó. Você vai pegar aqui, ó. São 30 números. Beleza? Então, você vai pegar os 14 primeiros e vai cortar com os 14 últimos. Vai sobrar quem? O décimo quinto e o décimo sexto ali no meio. Aí você soma e divide por 2. Beleza? De boa na lagoa, só para escrever a fórmula aqui, né? Você vai pegar, vai dar K. Você vai pegar o K e somar com o K mais 1. Né? Que é o próximo. E dividir ele por 2. Beleza? Bora para a prática. Agora a prática é diferente da realidade. Está ligado, né? Beleza? Meu café ficou frio. Mãe! Só um café para mim? Pode botar aqui, ó. Vocês conhecem minha mãe, gente? Dê oi para o pessoal. Oi, boa noite, gente. Venha mais para cá. Boa noite. 83 anos, gente. Durinha. É mentira. Pode botar aqui para o meu lugar, né? Pode. Manhã está mudada, pô. Antigamente eu dizia, 83 anos, só estava 3 palavrão e dava no cara. Bora lá. Gente, ó. A prática é diferente da realidade, tá? Como assim, Pedro? A prática é diferente da realidade. Veja só. Como é que o Enem cobra isso de você? A maioria das questões, galera, do Enem vem em forma de tabela, beleza? Ele dá uma tabela e pede para você encontrar a média, a moda e a mediana, certo? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai identificar a média, a moda e a mediana através de tabelas. Beleza? Então vamos lá. Vou fazer um exemplinho aqui, certo? E vou deixar outro exemplinho para vocês fazerem em casa. Certo? Exemplo 3. Exemplo 3. Vamos lá. Deixa eu pegar só a tabelinha aqui. Ó. Aqui a tabela, certo? E eu quero saber aí através dessa tabela eu quero calcular a média, a moda e a mediana. Notaram que eu não falei de média ponderada? Porque eu vou falar agora. Beleza? Bora simbora! Veja. Tá aí, ó. Valor. Preste atenção aqui na moral, viu? Tá aqui, ó. O valor. E tá aqui a frequência. Primeiro você precisa entender o que é que tá acontecendo aqui nessa tabela, beleza? Se a gente fosse escrever essa tabela em ordem normal, como a gente sempre escreve, a gente ia escrever o valor e essa frequência é a quantidade de vezes que esse valor aparece. Então eu ia escrever assim, ó. 3, 3, 3, 3, 3. O 3 ia aparecer 4 vezes. 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4. O 4 ia aparecer 8 vezes. E assim por diante até o fim da vida. Beleza? Até aí tudo bem, né? Digite aí pra mim. Até aí de boa, né? Então, já que você entendeu essa parte aí, fica muito fácil descobrir quem é a moda, né? Porque quem é a moda? É o valor que mais se repete. Então como é que eu descubro a moda olhando pra tabela? Você olha pra frequência. Beleza? Olhou pra frequência. Qual é o valor que mais aparece aqui? O valor mais alto. É o 10. Ah, então. Esse número 6 aqui ele vai ser repetido quantas vezes? 10 vezes. Então, o número 6 é a moda. Por quê? Porque é o valor que mais se repete. Belezinha? Então já descobri aí, ó. a resposta da letra C que a moda é igual a... Pedro. Oi? Oi? A moda é 5. Ou a moda é 5. Que é o 11 aqui, né? Não vi esse 11 não, bicho. Que é a falta do café. Beleza? Então, ó. Aqui é 11, certo? É o valor que mais... É o valor mais alto da frequência. Então, a moda é igual a 5. Beleza? Foi mal, galerinha. Valor é igual... A moda é igual a 5. Beleza? De boa, né? Agora, ó. Como é que a gente faz pra encontrar a média? Como é que a gente faz pra encontrar a média? Respostinha aí da letra A. Tá? A média, a gente soma todos os números e divide pela quantidade. Certo? Então, eu tenho aí, ó. O 3 que aparece 4 vezes. Então, se eu colocasse lá naquele negocinho lá, ia ficar 3, 3, 3, 3, 4 vezes. 4, 4, 4, 4 e assim por diante. Então, tu concorda comigo que 3 mais 3 mais 3 mais 3, mais 3, 4 vezes, é a mesma coisa que 3 vezes 4? Não é? Então, pra você encontrar a média aí numa tabela, a média vai ser igual é só você multiplicar o valor pela frequência. Certo? Então, eu vou ter aí, ó. 3 vezes 4 mais 4 vezes 8 mais 5 vezes 11 mais 6 vezes 10 mais 7 vezes 8 mais 8 vezes 3. Belezinha? Aí, ó, essa partezinha de cima eu somei tudinho. Certo? E agora, eu não vou dividir pela quantidade de números? Tá? A quantidade de números é o somatório de quê? Das frequências. Certo? Porque o 3 apareceu 4 vezes. Então, tem 4 números 3, 8 números 4 e assim por diante. E pode notar que quando a gente faz isso aqui, isso aqui é média ponderada. O que é que diz a média ponderada? Você multiplica o valor pelo peso e divide pela soma dos pesos. Certo? Então, eu tenho aqui que essa frequência aqui na verdade são os pesos. Belezinha? De boa! Show de bola! Agora é só calcular aí, ó. A gente vai ter que a média, desculpa, vai ser 12 mais 32 mais 55 mais 60 mais 56 mais 83 24, beleza? E divide aqui, ó, pela soma dos pesos, que dá quanto? Dá 12, 23, 33, 33 mais 11, 44. Então, a média vai ser igual a quanto aqui, gente? de cabecinha, 40, tô pegando só as dezenas aqui, tá? 40 com esse aqui, ó, dá 100, 150, 200, 220. Aí somos 5 com 4 dá 10, 230, 2 com 2 com 5, 239. Então, a resposta aqui vai ser 239 dividido por 44. De cabecinha dá quanto, gente? Vou fazer aqui na memória auxiliar. 239 dividido por 44 dá aproximadamente 5,43. Essa é a média. Beleza? Quando se fala de tabela, a média é o mais trabalhoso, certo? e a gente vai ver nas questões do Enem, quando cair desse tipo, você vai fazer primeiro a moda, já elimina alguma alternativa, depois faz a mediana e praticamente termina a questão, certo? Porque o Enem sabe que é o mais trabalhoso, tá? Vamos para a mediana. A mediana, galera, é o mais importante, beleza? de você identificar na tabela, certo? Como é que você calcula e como é que você encontra de forma rápida, certo? Esse é o objetivo. Lembre-se, para encontrar mediano, tem que colocar os números em ordem crescente. Pode notar que os números aqui, eles já estão em ordem crescente. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pedro, e se não tivesse, aí tu colocaria, beleza? Imagina que essa coluna aqui, essa linha aqui, tivesse aqui embaixo. Aí você ia lá e ia inverter, beleza? Então, o primeiro passo da tabela lá é colocar os valores em ordem crescente, certo? E depois, o que é que a gente faz, Pedro? Depois, galera, você, presta atenção, tá? Soma todos esses valores aqui, você vai encontrar a quantidade de números que tem essa sequência. A gente já viu aqui, é quanto? 44. Presta atenção, tá? 44. O que foi que eu disse aqui? Quando for par, pega o número e divide por 2. Aí você vai fazer 44 dividido por 2. Para! Isso aqui é igual a 22. Beleza? Então, você vai pegar o que agora? O 22 e o 23 menores números somar e dividir por 2. Belezinha? E como é que eu encontro esses números na tabela, Pedro? É simples, é só que eu estou contando aqui. 4. Lembra que os 4 primeiros números é o 3. Então, tem 4 números 3. Depois, vem mais 8 número 4, certo? Então, aqui, já dá quantos números? Soma 12. 12 mais 11 dá quanto? 23. Opa! Já chegou aqui. Então, você concorda comigo que o 22º número e o 23º número menor é o 5, certo? Certo? Então, a mediana vai ser igual a 5, que é o 22º menor número, mais 5, que é o 23º menor número, dividido por 2. E isso aqui vai dar, adivinha quanto? 5. Beleza, galera? E, na moral, fez sentido isso aí para você? entendeu isso aí direitinho, eu volto quantas vezes precisar. Volto, volto, mais alguém não entendeu, diga aí para mim, por favor. Fala comigo! Fala comigo! Fala comigo! Ligia entendeu? Quem mais? Deixa eu ver aqui. Guedes, entendeu esse pai? Pierre, eita, gente, hoje tem a menina aqui hoje, né? Era só menina, pô. Clara, você entendeu, Clara? Marlene entendeu mais ou menos. Mãe, e aí? Pega essa colher aqui na moral. Cadê Clara, pô? Bora lá, vamos lá. Vou pegar outro exemplo e a gente já vai fazer direto a mediana, beleza? Qualquer dúvida, fala. Vamos lá. Exemplinho 4. Exemplo 4. Exemplo 4. Vamos lá. Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Calcule. vou tirar a média, tá? a gente vai ficar o dia todinho aqui, a mediana e a moda. Responda aí no chat, por favor. A moda é igual a quanto? moda é igual a 6, moda é igual a 6. Beleza? O 6 aparece 13 vezes. O 6 aparece 13 vezes. Certo? Bora para a mediana. Primeiro passo da mediana. Calcula a quantidade de números que tem nessa distribuição. Como é que eu calculo a quantidade de números? É só somar aqui a frequência, que é o número de alunos. Beleza? Então, soma comigo aí. 4, 10, 20, 33. 33, 41. 41 com 9 dá quanto? 50. Precisava contar isso, gente? Não. Por quê? Porque ele disse na questão aqui. Presta atenção. 50 alunos. Então, aqui a soma é 50. Beleza? Número par. O que é que eu faço com 50? Pego 50 e divido por 2. Dá quanto? Dá 25. Então, a mediana será o 25º menor número somado com o 26º menor número e dividido por 2. Certo? Até aí, tudo bem, Duda? Show de bola. Aí, agora, é só tu contar, Duda. Beleza? Pode notar que os números aqui, ó, eles já estão em ordem crescente. Tá? Do menor para o maior. Então, é só tu contar aqui, ó. Porque, veja, deixa eu ver se você consegue entender aqui de uma vez por todas, ó. O 2 aparece uma vez. Depois, o 3 aparece 3 vezes. Depois, aparece o 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Depois, vai aparecer o número 5, mais 10 vezes. Então, nessa sequência aqui, ó, eu vou procurar o 25º e o 26º menor número. Beleza? Então, não precisa você colocar os números assim. É só você ir contando aqui, ó. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 6 dá 10. Mais 10 mais 10 dá 20. 20 mais 13, Duda. Dá 33. Ou seja, passou, né? Então, tu concorda comigo que o 25º e o 26º menor número é justamente o 6 quando você continuar escrevendo os números aqui, ó. Certo? Diga certo. Show de bola. Pronto. Então, a mediana a mediana vai ser igual a 6 mais 6 dividido por 2. Pô, Pedro, sempre a mediana vai dar assim, é o mesmo número somado? Não. Tá? Imagina aí, ó, que quando você somasse, aqui desce 25. E aqui o 26. Então, você ia somar o 6 com o 7. Beleza? De boa. De boaça. É, mas também é só coincidência, tá, Marlene? Tudo é coincidência. Certo? Bora pra questões? Bora sim, bora. Cadê? Cadê, 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 cadê? Vamos lá. Top! Já achei a primeira aqui. E já aproveita que é exatamente do jeitinho deixa eu colocar aqui questões Enem abandonado dentro de um apartamento. É o que tá tendo. Tá doendo E ela não tá me atendo. Bora! Ó, eu já vou dizer como é a questão pra gente não perder tempo lendo, tá bom? Veja. Nessa questão aí ele dá a distribuição. Beleza? Por que não pegou tudo aqui? Oh, baby Oxe, pronto. Ah, é por causa do sinal. Deixa eu printar, então. Após o sinal deixa eu só o recado. Galera, vê só. Nessa questão aqui ele diz que é um campeonato e pá, tudinho e ele diz o seguinte aqui, ó. x, y e z são respectivamente a média a mediana e a moda certo? Dessa distribuição. Aí ele quer que a gente encontre uma relação entre a média a moda e a mediana quem é maior quem é menor quem é igual e por aí vai. Beleza? Então, ó a moda é z então já dá já dá pra gente cravar aqui que z é igual a quanto? Digita aí pra mim. Z é a moda. Show de bola. Z é igual a zero. Tá? Porque o zero é o que aparece mais vezes ele aparece um total de cinco vezes. Tá? Tá aqui, ó. Bora pra Bora pra Bora pra Bora pra mediana certo? Vamos lá. Mediana Pega a quantidade de partidas aqui e soma. Dá quantos aqui? Oito Doze Doze com cinco Dezessete Dezessete com três vinte Beleza? Então aqui, ó dá vinte Pega o vinte e divide por dois Vinte dividido por dois pra quem não sabe é dez Então a mediana vai ser o décimo primeiro o décimo número menor número somado com o décimo primeiro número dividido por dois Beleza, Duda? Aí tu conta Aí tu conta Cinco Cinco mais três oito mais quatro doze Então o décimo e décimo primeiro menores números são quem? O dois Certo? Então Eu vou ter aqui Mediana é quem? Mediana é y, né? Eu vou ter que y é igual a dois mais dois dividido por dois Certo? Que dá igual a dois Beleza? Y é igual a dois Tá? Só falta encontrar quem? Só falta encontrar o x que é a média Certo? Podemos fazer isso aqui rapidão Multiplica e eu já vou colocando o resultado da multiplicação Tá? Zero vezes cinco Porque não é um e dois Vê só, Duda Vamos lá Volta aqui Você vai escrever essa sequência aí Certo? Aí a sequência vai ser assim Cinco números zeros Quatro Cinco Depois mais três números um Depois mais dois Quatro números dois Beleza? Então tu não quer o décimo décimo primeiro número? Então como é que eu faço pra contar aqui? Aqui tem cinco Então eu já sei que os cinco primeiros números é zero Depois vem uma sequência de três números um Então tá vendo aqui que esse aqui é o oitavo menor número Mas eu quero o décimo e o décimo primeiro Nono Tá aqui Décimo e o décimo primeiro Beleza? Deu pra entender aí? Show de bola Vai pegando a prática É De boas Certo? Então vamos lá Zero vezes cinco dá zero Não vou colocar nada Um vezes três dá três Mais Dois vezes quatro Oito Mais Três vezes três Nove Mais Quatro vezes dois dá oito Mais cinco vezes dois dá dez E sete vezes um dá sete Tudo isso aqui dividido por vinte Então X é igual a E agora? Como é que a gente soma isso aqui bem rápido? Aqui dá vinte e cinco Vinte e cinco com doze Esse com esse Opa Oxente Doze com oito dá vinte Vinte e cinco mais vinte quarenta e cinco Quarenta e cinco dividido por vinte Ai Pedro Não sei dividir isso aí não Pensa A questão não quer saber os valores não Ele só quer saber a relação aqui Então Se fosse quarenta não dava dois Então esse número aqui ele é maior que dois Ele é dois vírgula alguma coisa Então eu tenho que X é maior que Y e Y é maior que Z Certo? Isso aí está em que alternativa? Nenhuma Porque ele escreveu assim Z é menor que Y que é menor que X Tá? Isso aí a gente encontra na letrinha E de helicóptero Beleza galera? Ei Fez sentido aí na moral De boa Duda Show de bola Bora procurar mais uma questão nesse naipe aí Certo? Bora, bora Senão eu vou ficar procurando aqui o resto da vida É o que eu escuto Quando ligo Ai Eu disse Após o sinal Deixe o seu recado É o que Essa imagem é horrível Mas dá pra ver A maioria das questões Galera Que cai É tudo envolvendo Mediana Porque desse assunto É o menos fácil Bora Presta isso aí O gráfico Apresenta A quantidade De gols marcados Pelos artilheiros Das copas do mundo Desde 1930 Até 2006 A partir dos dados Apresentados Qual é a mediana Da quantidade De gols marcados Pelos artilheiros Das copas do mundo Certo? Belezinha? Então Primeiro passo Conta quantos pontinhos Você tem aqui Beleza? A quantidade De pontinhos Certo? É a quantidade De gols Beleza? Por exemplo Em 1930 O cara marcou Oito gols Aí Em 34 Sei lá O cara marcou Cinco gols E assim por diante Beleza? Então Conta quantos Quantos pontinhos Tem aqui Três Seis Sete Oito Nove Dez Aqui Dezesseis Dezessete Dezoito Então Eu tenho Dezoito Pontinhos Beleza? Então Opa Dezoito Epá Pega o dezoito E divide por dois Dá quanto? Nove Então Eu vou pegar O nono menor valor Somar com o décimo Menor valor E dividir por dois Beleza? Precisa colocar Isso aí em ordem Galera? Não É só procurar O nono e o décimo Chuva Quem é o menor? É esse aqui Que é quatro Beleza? Então Coloca números aí Um Aí aqui Dois E três Certo? Aí não tem seis Números seis aqui Gente Aqui é um seis Se você não estiver vendo Então Três Com mais seis Dá nove Então O nono menor número É seis Seis Mais Quem é o décimo menor número? É esse aqui São esses dois Que é quanto? Entre oito e seis Sete Não tem como o cara marcar Seis vírgula dois gols Sete Dividido por dois Pronto Essa é a mediana Então vai ficar Treze Dividido por dois É igual a seis Vírgula cinco Gols Morreu O boi Beleza? Que boa, galera Fale de boa aí Pra gente fazer mais questões Show Bora simbora Meter marcha Marcha Mil urso Mais uma questão do Enem aí Pós o sinal Pronto Pronto, galera Tá aí Será que vai dar? B C D Deu Galera V Nessa questão Certo? Ele Fala um bocado de merda aí O que ele quer saber é o seguinte Ele quer saber a média A moda E a mediana Certo? Ó Média Moda Média, mediana e moda Respectivamente Certo? Desses valores aqui Ó É isso que ele quer Certo? Pode notar Que você não precisa calcular a média Ó Porque todas as alternativas da 17 Entendeu o que eu falei pra vocês? Só basta calcular a moda E a mediana Beleza? A moda É o valor que mais se repete Na sequência aí Qual é o valor que mais aparece? Ó Eu acho que eu já achei aqui Ó 13,5 13,5 13,5 13,5 Certo? Esse é a Moda Beleza? Então Já não pode ser letra C Não pode ser letra D E não pode ser letra E Certo? Então Só falta o que agora? A mediana Ou é 17 Ou é 18 Certo? Pode notar aqui Ó Na questão Ele disse que Durante 15 dias Certo? 15 15 é um número ímpar Se 15 é um número ímpar Como é que a gente faz? Caga na mão e joga pra trás Menos 1 Que dá quanto? 14 Pega o 14 e divide por 2 Dá quanto? 7 Então eu vou pegar Os 7 primeiros números Vou cortar com os 7 últimos Então eu tô procurando o que aqui? O oitavo menor número É a mediana Beleza? Então não precisa colocar em ordem crescente Decrescente nada É só procurar aí O oitavo menor número Beleza? Quem é o menor? 13,5 Né? Ó Coloca números aí 1 2 3 4 Depois Tem o 14 aqui 5 Quinto menor número Tem 15 aí 15 15 Não tem Ai meu olho Aqui ó 15,5 É o sexto 15 15 15 15 16 É o sétimo E o oitavo menor número É quem? 18 Respostinha letra B Chuva e banho Beleza? De boa aí galera Alguma dúvida? Fale comigo De boa Duda de boa Show de bola Guedes Jean-Pierre Show Show Muito bom galera Tão cansados não né? Bora fazer mais? É só bebida quente Por causa de um coração gelado Vamos lá Mais duas Mais duas Rapidões E ela não tá Questão Enem também Viu? Tudo aqui Enem Sim Tem uma dica top Em relação A questão anterior Deixa eu terminar de colocar aqui Que eu vou mostrar pra vocês São todas coisas Pra agregar aí Pra você Ganhar tempo Na hora da prova Pessoal gente Ó Tá vendo que A quantidade A quantidade De De termos aí Dessa Dessa sequência É ímpar Não é? A gente viu aqui 15 Beleza? Então se a quantidade De números For ímpar Tu concorda comigo Que a mediana Vai ser um número só Então A mediana Ela tem que tá Listado lá Na sequência numérica Beleza? Porque como é um número só Ele tem que tá lá presente E das opções que a gente tinha A gente só tinha 17 e 18 E o 17 Não tá aqui Certo? Não aparece o número 17 aí Então só pode ser o 18 A mediana poderia ser 17 Se a quantidade De números fosse par E aí fosse Os dois números centrais Fosse 16 E 18 Aí quando tu somasse E dividisse por 2 Ia dar 17 A mediana Beleza? Nessa questão aqui Nessa questão aqui Tá? Eu vou ler Diz assim Na tabela São apresentados Dados da cotação mensal Do ovo extra branco Vendido no atacado Em Brasília Em reais Entre 2007 e 2008 Aí ele diz o seguinte Ele quer saber O valor da mediana Beleza? Ele quer saber a mediana Então Primeiro passo Conta quantos números tem aqui Tem quantos? 3 6 7 Tem 7 números Então tu pega lá O 7 Subtrai por 1 Nem precisa fazer Que isso é bem pouquinho, né? E divide por 2 Dá quanto? Dá 3 Então A mediana É o quarto menor número Beleza? Quem é o quarto menor número aqui? Enumera Quem é o menor? 73 Depois 81 82 83 É o quarto menor número Respostinha letra D Beleza? Clara, você saiu da aula, viu? Eu falei uma vez com você Sem sucesso Não coloque Cadê? Pronto, aqui Não digo que foi socorrer manhinha Nada disso, viu? Que Deus está vendo Bora Para a última Para largar Perdoada Perdoada Aqui Qual é a mediana Desses valores Ali Está vendo aí Que são 8 raia Então se são 8 raia Quantidade de número par Pega o 8 Pega o 8 E divide por 2 Que dá quanto? 4 Então a resposta vai ser O quarto Menor número Somado com o quinto menor número Dividido por 2 Certo? Numera aí Está vendo que é tudo 20 Olha só Para o número Depois da vírgula Esse é o menor 1 50 60 60 Depois vem quem? 80 Então 20,80 Mais Esse é o quarto Qual é o quinto? É o 90, né? Mais 20,90 Dividido por 2 Não perca tempo Com essa conta, tá, gente? Isso aqui, ó Pega 80,90 Beleza? Quem é que está na metade? 85 Então é 20,85 Resposta letra D De W Belezinha, galerinha? Agora eu esqueci Assiste a gravação depois Para saber Galera De boa Nas lagoas Passo seguinte Exercício de casa Pegue as provas Pegue as provas Pegue as provas Do Enem 2018 19,20 Certo? Pegue só as questões de estatística E vá resolvendo Qualquer dúvida Fale comigo no WhatsApp Que a gente tira a sua dúvida Tá bom? Beleza? E, pô Não fez nenhum Não fez nenhum Print, pô Para postar no Story Deixa eu pegar uma tela A tela mais bonita aqui Pô, gente Que a tela mais bonita Essa daqui É a mais bonita Essa daí É o ouro Faz o print Ou o boomerangs E posta no Story Vá Para eu repostar Falou, mano Quem fez Diz que fez Diz tchau Para mim